31 de dezembro de 2019, último dia do ano. Já imaginou acordar amanhã 2020 milionário? É que hoje, às 20 horas, acontece o sorteio da Mega da Virada, que está acumulada em 300 milhões de reais. Para muitos, ganhar o prêmio significa realizar sonhos. O João Paulo, por exemplo, quer investir em sua dupla sertaneja. Eu tenho uma dupla, João Paulo e Gabriel, chamada João Paulo e Gabriel. No caso, investiria na gente, né? A gente chegar a nível Brasil-mundo, porque hoje, sem o dinheiro, a gente não consegue, né? Que é muito difícil. A Dona Maria é doméstica e quer virar madame se ganhar o prêmio. A China, espero que um dia eu sou o patrão. E o seu Sebastião já se decidiu, vai viajar. Estados Unidos, Canadá, Europa e conhecer os países árabes. E parece que o espírito de solidariedade fala mais alto para os capixabas quando o assunto é o que fazer com o prêmio. Eu montaria um projeto social para poder colaborar com a sociedade, melhorar as condições das pessoas menos favorecidas e, claro, também, minha família, amigos próximos, a mim mesmo me presentear também. A primeira coisa que eu ia fazer, eu ia dar uma casa, os meus quatro filhos, uma casa, cada um deles. E também ajudar as pessoas que precisam, aquelas pessoas que moram na rua. Eu compraria um jatinho, ia na África, doar bastante cesta básica, porque é uma das pessoas que mais precisam do mundo são elas. E olha a surpresa que o seu Valdir me fez no meio da entrevista. E aqui é para você, fazer um jogo para você. Um jogo para você. Aí é para você. Ok, eu vou fazer meu jogo na minha fazinha. Ela vai ganhar. É um prazer, meu. Já começaram a distribuir. Distribuir, compartilhar. É, meu povo. Eu também entrei no clima e dei o troco da minha aposta para o seu Diomedes. Considerando que você ganhou 10 e dividiu 5 comigo, eu acho que a sorte está entre nós dois. Eu vou marcar esse negócio aqui mesmo agora, acreditando que nós vamos acertar. Se eu acertar, não se preocupe, pode ter certeza. Se eu acertar, eu vou passar.